Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lini e aqui nesse canal Pureza em Gotas eu falo um pouco sobre os óleos essenciais. Mas antes, e aí? Já cuidou da sua saúde hoje? Eu espero que sim. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a pimenta preta. Gente, é mais ou menos isso aqui, viu? Essas sementinhas pretas, tá? Pelo menos uma coisa eu consegui acertar para fazer para vocês um desenho legal. Essas sementinhas pretas bem pequenininhas, tá? A pimenta preta, ela é conhecida como um tempero. Realça muito o sabor dos alimentos, gente. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o lado emocional, que o óleo de pimenta preta nos ajuda. E também nas outras questões que lhe ajudam também. Então vamos lá. Pimenta preta. Vou ler aqui, gente. Ele é um analgésico, antisséptico, antiespasmódico, antioxidante, afrodisíaco, anti-inflamatório, espectorante, relaxante, estimula o sistema nervoso, circulatório e digestivo. Gente, ele é completo. Ele ajuda em tudo, né? Pode colocar na comida? Pode. Quem gosta de pimenta, gente, pode colocar na comida. É muito bom, né? Alguns óleos que são condimentos é maravilhoso. Eu uso muito orégano, né? Então eu sei como que é gostoso, né? Eu pôr na comida, o sabor fica totalmente diferente. É uma delícia. Então vocês viram aqui bastante coisas do óleo essencial da pimenta preta, né? Por ser um analgésico, ajuda muito nas dores, né? Não posso falar muito sobre isso, né, gente? Mas vamos lá. Vai estimular muito seu sistema nervoso, sistema circulatório, digestivo. Quem tem problemas digestivos também ajuda. Parte emocional do óleo essencial, gente. Ele reduz o sentimento de inquietação e aumenta o senso de motivação. Então, quando a gente inala ou... O difusor é, gente. O difusor, como ele é lindo. Eu amo ele, gente. Alguns vídeos eu falo isso pra vocês, né? Eu amo esse difusor. Não vivo sem ele. Ele sempre tá ligado com alguns olhos que estão me ajudando. Pra fazer os vídeos, gente, alguns olhos ali pra tentar ser um pouco humorada, ajudar vocês, né? Tentar fazer um pouquinho vocês da risada com o meu inglês e com os meus desenhos. Então a gente tem que colocar uns olhinhos ali pra ajudar. Então, gente, quando a gente inala, né? Coloca ali no difusor, né? O pimenta preta, o óleo essencial. Ele vai fazer isso. Ele vai ajudar nos sentimentos de inquietação. Você tá muito inquieto, a gente difunde ele, coloca ali no difusor e vai te ajudar. E também vai dar motivação, né? A gente precisa de motivação pra certas coisas. Coloca no difusor ali o óleo essencial que vai te ajudar. Bom, gente, então o vídeo hoje foi pimenta preta, né? E aí? Qual é o seu problema? Eu tenho óleo pra você.